Investidores, vamos nesse vídeo dar um giro aqui por gráficos que compõem os ativos que a gente monitora para fazer uma leitura em relação ao comportamento do mercado nesta fase do ciclo. Iremos também olhar aqui aquelas que são as altcoins que eu acredito que vocês mais investem aí. A gente está com 19 mil investidores aqui no canal e eu sei que esses criptoativos que a gente vai dar uma olhada no gráfico nessa análise são aqueles que vocês mais pedem, aqueles que a galera mais se inscreve para assistir os vídeos. Então a gente vai dar um giro aqui, tá? Antes eu quero deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez para que você se inscreva e ative o sininho de notificações para que você possa seguir acompanhando o nosso conteúdo. A gente está caminhando aí para 20 mil investidores seguindo o canal, acompanhando as análises. A galera me manda mensagem diariamente aí falando que as análises têm ajudado muito. Então estou muito contente, o canal está acelerando o ritmo de crescimento, então faça parte aqui da nossa comunidade. Certo? Vamos então partir para esse giro nos gráficos. BTC sendo cotado ali aos 63.800, mas quero mostrar para vocês que quando a gente olha o gráfico de emissão de stablecoins, das duas principais, da USDT e USDC, a gente continua num cenário bem interessante, cada vez mais stablecoins, stable dollar sendo emitidas e isso aqui representa para a gente basicamente cada vez mais liquidez para o ecossistema dos criptoativos, o mesmo na USDC, está vendo? A gente vem em alta desde novembro de 2023 e isso aqui, essas stablecoins lastreadas ao dólar, investidores, serão convertidas em criptoativos. Por isso que a gente quer ver esses gráficos subindo, né? E o Bitcoin fez um movimento bem interessante nesses últimos dias, né? A galera nem se ligou, mas olha só, o Bitcoin subiu já 14% desde aquela mínima que ele fez, que foi na casa dos, vamos ver aqui, 56.500 dólares por esse gráfico da Coinbase, né? E aí, em quatro dias o Bitcoin fez uma recuperação de 14%, ele fez o rompimento, ele conseguiu voltar para cima dessa região que é super importante, que é a região dos 60, 61 mil dólares, né? Eu estou sinalizando por essa linha tracejada aqui, e também fez o rompimento para cima dessa linha de tendência de baixa, olha só. Importante que o Bitcoin feche esse candle do diário acima dessa linha de tendência de baixa aqui, no quatro horas a gente consegue vê-la melhor. Essa LTB aqui que eu estou falando, tá? Então, muito importante o Bitcoin se consolidar acima dessa LTB, para que ele possa esboçar aqui um sinal de reversão dessa tendência de baixa que ele entrou aqui no quatro horas, está vendo? É uma tendência, eu estava até falando na análise que fiz para os investidores do relatório Smart, que o Bitcoin vem em uma tendência primária de alta, certo? Essa daqui é a tendência primária do Bitcoin, tendência primária. As tendências secundárias são essas tendências aqui, está vendo? São as tendências que compõem a tendência primária. Tendência secundária de baixa fortíssima, que foi o bear market. A gente está em uma tendência secundária de alta fortíssima, que é o nosso bull market dessa vez. E essa fase corretiva aqui do Bitcoin, nada mais é do que uma tendência terciária, terciária de baixa, que é a tendência mais fraca. Então, é importante o Bitcoin dar sinais de reversão dessa tendência de baixa. Isso não quer dizer exatamente que ele vai voltar a subir, explodir tudo e buscar 100 mil dólares já nesses próximos dias e semanas. Isso é o que a gente quer, o que a gente espera. Mas que a gente precisa ter paciência, porque pode demorar um pouquinho mais para acontecer. Mas ele revertendo a tendência de baixa, e por que é uma tendência de baixa? Porque nessa tendência terciária, os fundos são descendentes, certo? E os topos são descendentes também. Então, conceitualmente, isso aqui é uma tendência de baixa. E ele revertendo essa tendência de baixa, ele pode melhorar o cenário, e quem sabe entrar numa tendência lateral, né? O que seria melhor, o que poderia representar um cenário aí, o palco para a recuperação nas altcoins, né? Se de repente ele lateraliza assim, passa um tempo lateralizado. No ciclo passado, o Bitcoin teve um período de lateralidade bem grande, depois que o Halvin aconteceu, tá? Foi até meio chato, né? Que foi esse período aqui, ó. Lateralizou, ficou com uma volatilidade mínima alguns dias, tá vendo? Parecia que nada ia acontecer. A galera começou a falar já que... A galera, assim, que não tinha muito conhecimento do mercado, já começou a falar que o Halvin tinha dado errado, que o Halvin já não fazia mais sentido nenhum para o Bitcoin. Quando demorou um pouquinho, ele começou a se mexer e foi embora. Então, esse seria um cenário bom, né? Se o Bitcoin conseguir se lateralizar, para mim, já seria um cenário excelente. E consolidar um fundo ascendente, um novo fundo ascendente, quando a gente olha esse horizonte aqui, né? Que compõe toda a tendência de alta do Bitcoin. Formar um fundo ascendente aqui. Consolidar um fundo ascendente em relação àquele fundo dos 38 mil dólares. E isso poderia ser o palco para que as altcoins também comecem esse processo de consolidar um novo fundo ascendente em relação ao fundo anterior. A dominância do Bitcoin, investidores? O gráfico está até meio malucão aqui. Eu não gosto de gráfico muito poluído, mas... Olha só. Eu vejo que a dominância do Bitcoin está ficando meio que espremida, cara. Essa tendência de alta aqui da dominância do Bitcoin me parece estar perdendo força, certo? Isso a gente também consegue concluir no visual, quando a gente olha os topos que estão sendo deixados, que estão cada vez mais próximos uns dos outros, né? Olha esse topo em relação a esse topo. Olha a distância. Olha a distância desse topo para esse topo. Olha a distância. Está vendo? Os topos eram mais distantes, ou seja, era uma tendência que tinha mais convicção. Agora, os topos recentes, a gente pode falar de dezembro de 2023 para cá, eles estão já custosos, está vendo? Até formou um topo descendente aqui. Depois voltou a romper aquele topo. Aí fez um novo topo, mas veja, já bem próximo dos topos anteriores. Então, aqui a gente já começa a ver que a dominância do Bitcoin está começando a ficar espremida, caras. E, para mim, ela ainda não formou exatamente uma Rising Wedge, que seria uma cunha de alta com implicações de baixa. Acho que esse é o padrão mais complexo e confuso quando a gente fala o nome dele. Mas, bom, a cunha de alta basicamente é um padrão que... O preço faz como se fosse um funil, assim, sabe? Ele faz como se fosse um funil. E aí, isso aqui é uma cunha de alta com implicações de baixa, porque, tipo, o preço vai fazendo assim, ó. Ele bate em cima, bate embaixo, bate em cima, bate em baixo, bate em cima, vai. Aí ele vai afunilando, afunilando, afunilando. Esse é um padrão que, na estatística, tende a fazer o rompimento para baixo, tá? Não 100% das vezes, nada é 100%. Mas eu ainda não vejo exatamente aqui uma cunha de alta com implicações de baixa, tá? Não é exatamente, mas está caminhando para ser, né? E a gente ainda tem aqui essa linha de tendência de baixa, tá vendo? Essa linha de tendência de baixa que está querendo se formar. A dominância do BTC já fez o terceiro toque, né? Então, a gente já pode estar vendo aqui a formação de uma linha de tendência de baixa. As linhas de tendência na análise técnica precisam ter pelo menos três toques. Se não tiver três toques, ainda não é uma linha de tendência. Então, a gente vê aqui o que pode ser a formação de uma linha de tendência. E aí seria importante, então, o rompimento dessa base aqui, né? Dessa reta diagonal de alta aqui, ó. Romper para baixo isso aqui para as altcoins realizarem um movimento de recuperação, certo? Isso aqui é palco para as altcoins ganharem valor de mercado em relação ao Bitcoin, né? E se o Bitcoin está estável, né? Naquele cenário que eu falei agora que seria bom de uma potencial lateralização, as altcoins poderiam ganhar um fôlego, né? A Ethereum, peraí, Ethereum, Ethereum. A Ethereum está aqui num cenário que é muito parecido com a maioria das altcoins nesse momento. Ela está buscando consolidar um fundo, um fundo ascendente, tá? Um fundo ascendente em relação ao fundo anterior dela, tá vendo? A gente tem várias altcoins nesse mesmo cenário. A correção foi chata, foi forte, colocou muita gente em um cenário de pessimismo, acharam que o ciclo de alta tinha acabado. Mas a realidade é que quando os criptoativos entram em uma tendência de alta, ou de baixa também, cara, as tendências são muito fortes, é muito difícil a tendência ser revertida, tá? Então, por mais que a gente teve quedas, a gente não teve a reversão da tendência de alta da Ethereum. Ela deixou uma mínima lá nos 2.800 dólares. Pode até ser que esse fundo ascendente, essa nova base tenha se formado, tá? Ela não pode perder os 2.800 dólares para ela consolidar isso aqui, certo? Me parece que tem até uma linha de tendência de baixa aqui na Ethereum. Podemos chamar isso aqui de linha de tendência de baixa. Seria um cenário interessante para a ETH romper aqui esses 3.300 dólares que é esse topo que ela deixou, né? 3.300 dólares, certo? Aí ela volta a subir e para quem sabe lateralizar também ou testar a região dos 4.000 dólares, mas o ponto-chave do momento aqui para a ETH é consolidar esse fundo ascendente aqui, tá? Vamos ver se ela vai conseguir fazer isso. Ethereum contra Bitcoin está num cenário que, cara, não cai mais. Ela já... A tendência de baixa aqui parece que realmente está se esgotando. A gente está numa tendência de baixa. Eu acho que essa tendência de baixa aqui começou quando a Ethereum teve o merge, né, investidores? Eu estou enganado. Setembro de 2022, acho que foi. Quando a Ethereum passou a ser proof of stake, né? E aí ela passou, então, a perder valor perante o Bitcoin. Bom, os indicadores da análise técnica nos ajudam muitas vezes a antecipar certas reversões e movimentos que estão prestes a acontecer. E eu vejo aqui uma grande divergência de alta que está se formando no gráfico da Ethereum contra o Bitcoin. Olha só, os fundos do índice de força relativa cada vez mais ascendentes. Quando a gente olha os fundos do preço, nesse mesmo município antitemporal aqui, ó, fundos descendentes, caras. Isso aqui é uma divergência de alta, certo? Significa que, em algum momento, essa tendência aqui vai ser revertida e a gente vai ver a Ethereum voltar a ganhar valor contra o Bitcoin. Quando? Hum, aí já é demais. Eu não sei quando isso vai acontecer. Mas eu acredito que vai ser difícil a Ethereum perder esse suporte aqui contra o Bitcoin e a tendência é que nas próximas semanas ou meses aí ela volte a ganhar valor contra o BTC e colocar o mercado de altcoins naquela frequência de alta legal que vai representar a altseason, a dominância do Bitcoin despencando. Enfim, questão de ser paciente que, nessa janela aí de 24 para 25, eu acredito que isso vai acontecer. Investir no mercado de criptomoedas não é ganhar dinheiro fácil. Isso aqui não é ganhar dinheiro rápido, tá? Se você quer realmente mudar de vida aqui, você tem que dar tempo para a parada. Você tem que usar o tempo ao seu favor, tá? E você não pode investir nisso aqui o dinheiro que você vai precisar no mês que vem. A menos que você seja um trader muito bom. E se você for um trader muito bom, você já está vivendo disso aqui, né, cara? Ou seja, a grande maioria das pessoas que está chegando para se expor no mercado não pode fazer isso. Não pode colocar o dinheiro que ela vai precisar no curto prazo. Curto prazo que eu digo, seis meses é curto prazo, tá? Olha o S&P, investidores. É muito importante a gente dar uma olhada também no gráfico do S&P, que o Bitcoin está meio que coladinho ali no S&P, né? A tendência de alta do S&P iniciou-se lá em outubro, mais ou menos, quando a do Bitcoin começou também. Acho que a do Bitcoin começou até em setembro. Eu digo, desculpa, a tendência não. O último movimento dessa tendência, né? O último movimento, o último impulso dessa tendência de alta, né? Esse último impulso aqui do S&P começou em setembro. Aí a gente vinha exercitando um cenário de que isso aqui poderia dar uma arrefecida. Tinha que dar uma arrefecida em algum momento. Arrefeceu. Veio uma correção ainda, uma correção leve. Não dá pra falar exatamente que esse movimento de impulso foi bem corrigido, tá? O S&P não chegou nem no 38 de Fibo ainda na correção. A galera que imagina a análise técnica aí já tá ligada do que eu tô falando. Normalmente corrige até o 38. Uma correção saudável vai até o 38, né? Mas, enfim, se o S&P romper esse candle que ele deixou aqui no diário, ali nos 5.131 pontos, caras, a tendência é que ele volte a retestar aquele topo. Não sei se pra romper, mas pelo menos retestar. Porque justamente no topo desse candle que o S&P deixou aqui na sexta-feira, a gente tem o 6.1 de Fibo. Ou seja, romper isso aqui significa uma probabilidade muito grande de eu voltar a testar lá em cima. Se vai romper, eu não sei, né? E eu, pra mim, se o S&P chegar e romper e for embora pra buscar aquele alvo ali dos 5.434 pontos, significa que esse impulso aqui continua, ele não parou aqui, entendeu? Ele não parou aqui esse impulso. Ele deu uma corrigida pra continuar e quem sabe se projetar mais acima ainda, né? O que que seria o cenário mais saudável? O S&P corrigir até pelo menos o 38 de Fibo aqui, né? Só que isso aqui, puta, ia gerar uma onda de pessimismo terrível, caras. Mas a galera ia começar a falar que o mundo vai acabar, que o Bitcoin vai a 20 mil dólares, enfim, que as altcoins vão derreter 80%. É sempre assim. Mas vamos ver o que que vai acontecer, né? Se o S&P vai lá testar o topo ou se ele vai formar aqui o que pode ser uma onda C de correção, né? Onda A, onda C corrige pra cima, a onda B corrige pra cima e a onda C. Se vier uma onda C, claro, isso vai forçar um mau humor no mercado. Galera, não vai dar like nos vídeos, olha só. E aí vamos ver como que a coisa se desenrola. Mas não quer dizer ainda que as quedas acabaram. A abertura da semana vai ser muito importante pro mercado tradicional. DXY também tá começando a perder força, olha só. O último topo foi lá em 16 de abril, né? Chegou a fazer uma mínima aqui em 104 pontos. Não teve força ainda pra ir testar esses últimos topos que ele deixou aqui. Esse aqui é o índice do dólar. O que que é importante pro investidor de criptomoedas? Que isso aqui caia, tá? Esse gráfico caindo vai oferecer o palco para o Bitcoin e as altcoins não caírem pelo menos, né? Ou se consolidarem nos níveis atuais, formarem lá os fundos ascendentes, o que seria muito saudável, né? E agora a gente vai partir pras altcoins, caras. Vamos fazer um giro rápido como a gente fez nos outros gráficos aqui. Vamos ver Link, Matic, Pendle, SDAO, GNS, NIR e KSM, o que daria até um portfólio bem legalzinho aqui, né? Um portfólio até equilibrado, caras. E se você quiser conhecer os portfólios do Relatório Smart, que é o nosso relatório aqui do canal, essas aqui são as rentabilidades atualizadas dos criptoativos. A gente tem 25 criptoativos lá. Ah, eu dividi eles em três portfólios. Não quer dizer que você tem que seguir esses portfólios, dá para você montar o seu portfólio com as criptos do Relatório, as 25 criptos. Dá uma conferida aí, como vocês podem ver aqui, tem muita oportunidade ainda, caras. Muita oportunidade boa no mercado. Essas rentabilidades aqui, já considerando essa queda aí de 40%, quase 50%, elas estavam muito maiores há um mês atrás, um mês e uns 45 dias atrás. Mas vamos lá. O link para o Relatório está aí na descrição, Relatório Smart. Por falar em Link, vamos olhar a Chainlink. Que está tentando consolidar, então, um fundo ascendente, formar aqui a nova base de preço acima da região dos 13 dólares, investidores. Muito importante porque o outro fundo da Link, ela tem um fundinho bem rápido aqui, um fundinho pequenininho aqui. Então, ela está testando aqui uma região de suporte bem importante. Eu acredito que vai ser difícil a Link perder esse suporte aqui dos 13 dólares, mas não é impossível. Não é impossível. Então, seria importante é que a Link se sustentar acima desses 13 dólares, não perder o fundo que ela deixou nos 11 dólares e 90. Fica com esse número na cabeça porque qualquer movimentação acima de 11 dólares e 90 pode ser ainda o movimento de consolidação desse que pode ser o fundo ascendente. Para isso, óbvio, o Bitcoin não pode cair, o Bitcoin tem que se sustentar, se o Bitcoin lateralizar, eu acredito que a Link tende a consolidar tudo isso aqui como o novo fundo ascendente. Então, vamos acompanhar. Eu vejo um potencial na Link muito forte para esse ciclo de alta. Caras, será que a Link vai fazer 10x do ponto atual? O que vocês acham? Deixa aí o seu comentário. 14 dólares, ela precisaria bater 140 dólares. Estou cada dia a mais refletindo sobre essa possibilidade. Matic, caras. Não desisti da Matic. Estou ainda aqui segurando a minha exposição, que é importante até no meu portfólio de altcoins. Enfim, sei das narrativas em torno da Polygon 2.0, da Aggregation Layer, mas eu já vi cada coisa acontecendo nesse mercado e as narrativas mudam de direção tão rápido. No ano passado, você falava de Matic, as pessoas choravam de emoção, de amor pela Matic. Aí, a parada virou e eu acho que para esse cenário se reverter novamente e ela passar a ser a menina dos olhos do mercado, basta que os caras lá, os devs, consigam realmente entregar o que foi prometido no white paper da Polygon 2.0 e, enfim, eu tenho a condição de esperar para ver o que acontecer. Eu estou tranquilo, a minha exposição está bem equilibrada, está entendendo? Então, eu tenho a condição, vou esperar. E até porque o cenário gráfico está muito parecido com o ciclo passado, caras, olha isso, isso aqui não é ilusão, não, olha só, está muito parecido. A gente tem até um outro estudo aqui, vamos ver aqui, não, não é esse, é esse aqui. Olha só como o comportamento está muito parecido, está muito parecido. Então, assim, em vários momentos, vocês que já me conhecem sabem que eu ignoro um pouco as narrativas, eu ignoro um pouco o que a turma anda falando. Eu fiz isso lá em 17, fiz um pouco em 18 também, só me ferrava para falar real. Aí eu comecei a seguir a minha própria intuição e as minhas próprias convicções com base nos meus próprios estudos e aí a coisa começou a dar certo. Às vezes as pessoas começam a criar narrativas aí que eu falo, ah, sai para lá com essa conversa, essa que é a real. Vamos falar agora de uma alto coin que vem uma tendência de alta fortíssima, né, investidores? Olha a Pendle, caras, não para de subir. A gente começou a falar desse criptoativo no fim do ano passado e ela estava a menos de um dólar. Temos muitos investidores aqui do canal que compraram esse criptoativo a menos de um dólar. A galera está estourando de fazer dinheiro. Ela deu uma corrigida também, investidores, para buscar a formação de um fundo ascendente em relação a esse fundo aqui, tá? Olha só, esse fundo anterior está aqui na casa de 2 dólares e 32, entre 2 dólares e 50 e 2 dólares e 32, tá? Qualquer fundo que seja ascendente em relação a esse fundo aqui é bullish, é bullish. Então vamos ver se de fato esse fundinho que ela deixou aqui em 4 dólares se consolida como o fundo do movimento de correção desse último impulso, ou seja, essa correção. Vamos ver se ela para aqui, porque ela só precisa se consolidar acima desse fundo aqui que ela deixou para ela fazer a manutenção da tendência de alta, o que seria fantástico, né, caras? Eu estou com um preço médio na Pendle de 2 dólares e 50, estou muito satisfeito. Acho que esse criptoativo tem aí um potencial de, quem sabe, chegar a caras no melhor cenário lá, nos 100 dólares, tá? Fazer umas 20 vezes do ponto atual. Eu acho que 50 dólares vai chegar, acho que é até tranquilo. Fazer 10x vai fazer até tranquilo. Agora 100 dólares, vamos ver se chega lá, tomara, né? Singularity DAO, caras, SDAO, muita gente também investe nesse token, isso aqui é uma narrativa de inteligência artificial. Também, mesmo cenário de todas as outras, altcoins, bitcoin, tentando formar um fundo ascendente em relação ao fundo anterior. Ela fez mínimas em 57 dólares. É muito importante que a SDAO se mantenha acima dos 60 centavos de dólar. Tá, investidores? Qualquer fundo ascendente, qualquer base de preço que ela formar aqui acima dos 60 centavos de dólar, pra mim é apenas a manutenção desse movimento ascendente que ela vai estar fazendo. Próximos alvos, 1 dólar e 46 e praticamente 2 dólares já. O que ela não pode é cair pra dentro desse canal lateral aqui, tá? Tem algumas escapadas pra cima e pra baixo, tá? Como aqui e aqui, e até mesmo aqui. Mas a gente consegue ver que tem um alçapão aqui que ela não pode cair aqui dentro. E essa zona de preço começa nos 60 centavos de dólar. Então qualquer coisa que ela se consolidar acima dos 60 centavos de dólar, é bullish e a tendência é que com o avanço do ciclo ela se projete pra ir lá buscar esses próximos alvos que a gente citou aqui. GNS, investidores, gains network. Isso aqui é mega oportunidade, caras. Mega oportunidade nessa fase do ciclo. Ela chegou a fazer uma mínima aqui em 3 dólares, olha só. E ela vem em um cenário de lateralização já de longo prazo, olha só. Isso aqui é uma grande lateralização. A gente pode chamar também de uma consolidação. Isso aqui tudo, caras. É uma grande consolidação. Isso não vai ficar assim. A GNS vai explodir no ciclo de alta, tá? Os investidores que já estão hipnotizados pelo preço não vão acreditar nisso, porque ela sofreu uma queda forte, tá? Ela saiu daqui dos 6 dólares e 90 e foi nos 3 dólares. Ou seja, uma queda de 56%. Ou seja, já tem gente odiando a GNS. Mas quem vai ganhar dinheiro é quem tem a capacidade de enxergar no futuro o valor do ativo. E no futuro eu vejo que isso aqui é token pra buscar 47 dólares, 50 dólares, quem sabe. Tá? Pra fazer 10x, 15x ou mais, certo? Near Protocol. Vamos aqui já quase finalizar o nosso giro pelas Auto Coins. A Near Investidores, olha só. Também tá tentando consolidar, então, o fundo ascendente em relação ao fundo anterior. Me parece que esse fundo foi formado na Near, 4 dólares e 29. Caras, a Near tá muito forte. Se ela romper esse topo aqui que ela deixou aqui em 7 dólares e 64, ela tá agora em 6 dólares e 87, ela forma um pivô de alta, que é isso aqui, ó. Um pivô de alta. Ela faz o movimento de impulso, corrige. Faz o novo movimento de impulso rompendo o topo anterior. Aqui no gráfico a gente vê isso aqui, ó. Movimento de impulso, corrige. Tá se projetando agora, ou seja, ela tem que romper esse topo aqui. Ela já formaria um pivô de alta depois da correção, certo? Ela corrigiu forte, corrigiu acho que uns 40%, não foi? A Near, vamos ver aqui. 52% foi mais ainda, meu Deus. Mas, ela segue fortíssima. Ela tá testando aqui uma região de resistência, né? Ela testou essa região de resistência dos 7 dólares e 44. Pode ser até que em um cenário de até mesmo lateralidade pro Bitcoin, investidores. A gente veja a Near se projetando pra ir buscar o próximo alvo. Pra ela é 12 dólares e 70. Near, fortíssima. Isso aqui é token pra mais de 40 dólares, tá? 40 dólares é o floor price pra mim, é o preço piso. Acho que ela vai além disso. Vamos fechar esse giro com KSM, Kusama. Também fez uma correção importante aqui, né? Corrigiu bastante. Ela chegou a fazer uma alta lá em 61 dólares. Caiu pra 24 dólares. Tá também tentando consolidar um fundo aqui nessa região dos 28 dólares. Caras, a missão dos criptoativos nesse momento é só formar um fundo ascendente em relação aos fundos anteriores, tá? Essa é a missão pra KSM nesse momento. Por mais agressivo que seja, considero esse movimento saudável. Eu entendo, eu faço uma leitura aqui que a KSM, fazendo uma leitura de ondas de Edwards, tá? Ela fez uma onda 1, fez uma onda 2 corretiva. Ela corrigiu aonde? Vamos ver aqui. Se ela sustentou o 61, que eu acho que ela sustentou, isso é ótimo. Vamos ver aqui. Ó, ela sustentou exatamente no 61 de Fibonacci, caras. Tá? Então, qualquer coisa acima de 28 dólares aqui pra KSM, tá legal, tá bom. E acho que esse é um criptoativo que tem uma simetria muito interessante. Mas, só os pacientes vão capturar esse movimento, tá bom. Já deixo esse aviso. Vemos aqui potencial pra que a KSM atinja 10 bilhões de dólares. O que pode levá-la a um, a um, isso de market cap. Pode levá-la a um valor por unidade do token ali na casa dos mil dólares. Será que chega lá? Vamos ver. Pelo menos esse topo aqui, no mínimo o topo ela chega. Essa é a minha leitura, tá? Então fica aqui esse giro pelas altcoins. Um vídeo bem longo, mas bem completo aqui. Com uma análise bem, bem completa pra vocês desse cenário do mercado e das principais altcoins que vocês investem aí. A gente fecha o vídeo, então, agradecendo vocês que chegaram até o final. Deixa o convite pra que vocês se inscrevam e sigam acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do Relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica. Mas ainda tem muito potencial pra ser capturado pelos nossos portfólios. E pra trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um ebook completo de bônus. Com esse material, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da decisão aí agora pra conhecer esse trabalho.